E é isso aí, Maníacos por Corrida! Boa tarde, Brasil! Estamos aqui na Bravo! Na Bravo! Leroy! Estamos bem sujinhos aqui? Se você quer ver, eu quero um seu com a gente até... Aqui, aqui é. E ainda tem muita coisa, Rafa, hein? Então acompanha esse vídeo que vai ficar o quê? Ótimo! Excelente! Incrível! A galera sofrer, né? Bora acompanhar a gente! Bora! Júpa, Maníacos! E vamos lá na retirada. Vai estar bem de boa hoje. Está bem tranquilo. Ó os férias. Madruga, o maior entregador de kits. Segundo o maior entregador de kits do Brasil. Vamos aqui enfrentar a filhinha, mas está de boa. Olha lá, personalização de camiseta. O que eu estou fazendo aqui? Merda! Será que vai correr a Bravos? Filhinha de boa, então vamos lá. Entendimento VIP aqui na retirada de kits. É uma madruga. Vai levar na camiseta. E aí, o que está esperando dessa prova aí? Porra, estou na expectativa, né? Dois obstáculos novos. Quero ver subir 12 metros de altura. Quem estiver com medinho já fica em casa, hein? Brincadeira. Galera vai regar, hein? Vai nada. 12 metros não é nada. Vai ficar pertinho do céu. Kit em mãos agora. Só aguardar a prova. Vamos embora, vamos embora. Porque a Kaka vai comprando tudo aí. Está brava aí. Chegamos finalmente. Aqui já estamos atrasados. Já para a última bateria já estamos atrasados, mas chegamos. Vamos sujar lá de algum jeito. Será que os mitos vieram, Kiki? Os mitos Kiki vieram? Quem será que vai estar dessa vez aqui na Brávula? Vamos que vamos aqui na pedreira. Já nem suja. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, o primeiro integrante da equipe. Mais um integrante da equipe que a gente achou agora. Aí, o bagulho está louco lá embaixo e nós vamos se f... Vai dar tempo, vai dar tempo ainda? Tem que dar tempo, né? Nós é maneira de corrida. Se não der tempo, nós ligamos para o Japa. E o Japa não manda em nada. Nem na casa dele está mandando. Mas a galera está toda inteira, de boa aí. Tudo sequinha. Olha a galera do Viking aí. E aí, está de boa? Está de boa. Uma delícia. Delícia. Se liga aí no que vamos encarar daqui a pouco. Quem estiver com medinho já fica em casa, hein? O bicho vai pegar aqui. Estamos lascados. Olha mais um integrante do time do Marinha de Corrida hoje. O cara dessa sem camisa aqui, ó. O cara é um mito aí, ó. Vamos ver, vamos ver, velho. Rala, rala. Eixe. Você vai levar esse negócio. Aí, ó. Você tem um cara que imitou na Bravas. Esse aqui, ó. Olha só o que ele trouxe, ó. Churrasquinho. Uma delícia. Não é só participar, é que imitar aqui, né? Não, tem que imitar. Bom, agora vamos lá que a gente está bem atrasado. Aê, deu certo. Aí, ó, quem está aí, ó. Aê, rapaziada, chegamos. Aê. Minha língua. Único. Conseguimos chegar bem aqui na Bravas. Agora tá completo. Aê. Luciano, aí, foi promovido. Promovido, Luciano. Aê, valeu. Tamo junto. Aí, ó. Novo obstáculo ali, ó. Esvaziando a bexiga. Cara, não espereu nem chegar na água. Aê, Kiki. E aí, tamo muito bem, ó, Luciano, aí. Chegamos. Bem atrasado, mas... Já alcançamos a turma aí, já. Alcançamos, alcançamos. Então tá bom. Vamos cumprir a meta. E aí, quantos choques hoje? Uns três? Surpresa. Surpresa? Superar a meta anterior. Vamos ver, vamos ver. Ah, não tem choque, não. Aguardaremos. Então vai ter que pagar outro castigo aí. O cara quer vir fazer parte da equipe do Mania e não quer pagar castigo, pô. Aí tem que se lascar. Chegamos ao treinamento ninja. Quem vai ensinar ele pra gente hoje é o Kiki. Kiki que treinou muito nos últimos treinos. Preparadíssimo. Olha lá, olha. Uma super preparação do Kiki. Mostra aí como que faz Kiki. Kiki ensinando pra todo mundo aí. Muitos anos de treinamento. Olha o Fábio lá. Tenta lá, Kiki. Foi. Boa, Kiki. Ensinando aqui pra todo mundo como se faz. E o Kiki só tem uma palavrinha a dizer aqui, né Kiki? A turma de Mania já ultrapassou os ressegados. Vamos ultrapassar a turma completa. Vamos lá. É nóis, Mania. Chupa, Maiko. É nóis. Chupa, Maiko. Já com o Maiko, vem? A rigor. Esperamos você, Maiko. Conhece o cara, conhece a pessoa. A profeta. É mais fácil que o Fernando vende que ele. Ele e também o Japa está em todos os... Ai, corre, 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 corre. Ah, corre nada. Corre é um passeio, helado. Tudo mimimi. Tudo mimimi. Compañorismo. Sempre como diabismo. Aqui é, aqui é Bravos. Vamos lá. Boa, Kiki. É uma dúvida para compensar. É logo dois. Boa, boa. Boa, Kiki. 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 3K, 100% agora. 100%? Só dois sumiram aí. Ninguém ficou. 80%. Ah, o peixe do Kiki em corrida de obstáculo tá bom, pelo menos né Kiki? 100% azul aqui. Por enquanto, né? Por enquanto, 100%. Bem que na Bravas que eu quebrei a testa, você tava lá também, né? Tá muita água que pegou na cabeça aí. Dessa vez a gente trouxe um cara que o cara é experiente aqui no obstáculo. Olha lá, o cara vem com luvinha ali. Olha lá, olha lá. Mostra aí, Luciano. O cara traz luvinha aí, olha. Tudo preparadinho. É muito Nutella. O que é além desse obstáculo aí? Os maiores pesos ali, Kiki. Olha o seu toco ali. Kiki é uma longa de segurar no toco aí. Uma delícia! Bora! Mostra aí como se faz, Kiki. Olha lá. Olha o Luciano lá. O cara não quer nem usar as mãos, mãe. Boa, Kiki! Vai! Olha! Vamos, vamos, vamos. Olha, o cara é o mito. E olha quem chegou, Kiki! É! Tio Maico! Tio Maico do lado e menino Bob do outro. Vamos nessa! Se liga nesse aqui agora, hein! Se liga! Aranha-céu! 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 A altura do bagaço! Bora lá, Kiki! Vamos nessa, Kiki! Vamos nessa, Kiki! E aqui é um obstáculo novo, Fear of the Dark. O que nos espera, o que nos espera? Nossa senhora, nossa senhora. Ah, é isso aqui? É nóis, é nóis. Agora é a hora. É nóis. O que é isso? É isso que eu preciso? É isso que eu realmente preciso Nesse jogo Eu não quero apenas sermos Nós vamos nos perdemos E essa cidade é muito fria para mim É tudo bem Every dia nós vamos ficar um pouco Mais nós vamos falar sobre a liberdade Vamos a falar sobre a liberdade Vamos! Terminamos Kiki! Terminamos! Acertamos! Boa! Parabéns! Parabéns! Parabéns Maria pelo convite! Parabéns! Parabéns! E aí, passou no teste aqui o estagiário? Passou, passou no teste! Passou no teste Kiki! Não chorou? Aprovado! Não chorou com umas lágrimas aí! Só vivemos! Deu sorte hein! Você vai passar 5 vezes no choque! Não teve choque hoje! Mas agora está devendo! Agora na Brava tem que passar 4 vezes! Verdade! Para compensar, né? Claro! Mais uma! Mais uma! Chupa Tio Marco! Mais uma vez finalizamos mais uma Brava Races! 100% dessa vez? 100%! Os 4 que levei, os 4 voltaram comigo! 100%! Perfeito! O Pacer estava bom hoje! Foi bom! Podia vir mais lágrimas, né? Que aqui estava de boa! Não, mas hoje foi mais longo! Foi em 4... 8 Km! 8 Km! Isso aí também que fez! Foi muito bom! Espero que tenham gostado aí! Essa doideira nossa aqui! Mais uma doideira! Enquanto o Marcelo e o... Doideira regalda! Deve estar lá no camarote! Ah! São Paulo com São Paulo com São Paulo! Com Corinthians! Ó! Que que sabe essa daqui ó! Que é muito ruim! Vai São Paulo! Vai São Paulo! Se gostou desse vídeo, deixa aquele seu like! Me gusta aqui acima! Deixa um comentário aí, você teria coragem de fazer essa prova? Quem você acha que a gente deveria trazer aqui nessa corrida, né? Ah, boa, eu acho o tio Michael, um bom candidato. Quem será que a gente deveria trazer aqui? O tio Michael, um bom candidato. Inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então, até a próxima aí. E bora correr, né? Bora! Tchau, tchau! E aí, Kiki? Quem que veio, Kiki? Michael! Tio Michael! Tio Michael! Tio Michael! Denúncia aqui, denúncia. Só tão correndo, ó, quando liga a câmera. Os caras do manhã de corrida tem uma fraude. Quando liga a câmera aqui, corre. Quando para, olha, o negócio tá... Todo mundo tá descansado. Foram sete, né? São vinte. É verdade? É. Você tá roubando agora. É assim, é nóis! Kiki deram uma migué aqui. Aí fica fácil, né? Fica fácil pra ir e voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.